A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, essa pessoa morreu recentemente. Então, esse deve ser o parceiro. Devia ter alguma coisa aqui. Olha! Vamos lá. Ah! 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 Ivo, não estou recebendo o sinal do inimigo. Vamos voltar. Bom, depois de prestarmos nossa homenagem. O que houve? Sinto muito. Tomi. Acho que ele deixou isso pra você. Isso é um idiota. Se é pra morrer, nada faz sentido se você morrer. Tomi. Oh, você está bem? Estou. Vou voltar pra loja. Nunca pensei que fosse dizer isso pra...